Raros e amados telespectadores, a abertura hoje é um pouco diferente. Você sabe que o Lelinho, o Aurélio Deca, ele está passando por um momento bem delicado de saúde. Nesse exato momento ele está na Unimed, no hospital da Unimed, saiu da UTI e foi para um quarto. E aí, enquanto isso, nesse período, nós estamos então reprisando alguns programas. A Diana Mendel tem feito também algumas gravações. Então hoje eu vim fazer uma abertura para vocês, aqui do Grêmio Atiradores, onde nós já gravamos, inclusive, vários programas, fizemos várias matérias aqui com eles. Então estou aqui hoje, após a semana do aniversário dele também, dia 27, foi aniversário do Lelinho. Então, nesse programa de hoje, é uma reprise que nós estávamos então no estúdio da Vale TV, falando sobre a importância dos catadores. Essas pessoas que fazem um trabalho incrível, fundamental para o meio ambiente, para a saúde da nossa cidade, para não ficar suja, porque se dependesse de nós, digamos assim, o nosso lixo abençoado, que voa por aí. Então é importante que agora venha o dia deles, então nós vamos falar sobre isso no programa. Então eu faço esse chamado para vocês, obrigado pela compreensão. Tomara que o Lelinho volte então para os estúdios da Vale TV em breve. Aqui diretamente então do Atiradores, nessa tarde linda, cachorrada passeando no clube. O ambiente é incrível, um ambiente familiar, um ambiente seguro, um ambiente seguro na nossa cidade de Novo Hamburgo. Fico com o convite então para quem não conhece o Atiradores, então que venham. Valeu, falamos em breve aí. Tchau, 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 tchau. Olá, queridos amigos do programa Aurélio e o Repórter, que sempre nos prestigiam com essa audiência qualificada já há mais de uma década. Eu estou extremamente feliz, porque eu tenho duas criaturas aqui que eu amo, amo assim, desmanteladamente. É o meu filho Rafael Decker e a Diana Mendel, minha colega já há uma década, minha parceira, minha colaboradora, minha editora, cinematografista, repórter, editora e tudo. Passou anos andando de helicóptero em cima de Novo Hamburgo, ia até Porto Alegre, para lá e para cá, para contar como é que estava o trânsito, se era seguro ir para Porto Alegre ou não. Que coisa. Bem-vinda, Diana. Me pegaram do flagrante, eu ia sair do cenário. Tudo bem, Léo. Obrigada pelo carinho de sempre, gente. Que legal, viu? E tu, Rafa, tudo bem? Onde é que tu ia, Rafa? Eu estava indo lá atrás da câmera, lá. Boa noite, Saureli. Boa noite, Diana. Boa noite, raros e amados telespectadores da Vale TV. A Diana estava me contando antes, fora das câmeras, que ela vê um programa na TV que ela gostou muito. Então, dá uma... Como é que foi? Eu gostei demais. Era de inventar uma coisa assim. Dá uma descrição do que tu gostou. Então, vocês ouviram na GNT que tem aquele programa do... Que vai para o aeroporto e aí fica conversando com as pessoas que estão partindo, que estão chegando. Partidas, não é? Ou idas e vindas. Idas e vindas, se eu não me engano. Cheio de emoção. Obrigada, querida. Olha a produção aqui. Como usa? E aí, eu ando tendo muita insônia, viu, gente? Com duas crianças e aí meu bebê ficou nove dias bem doente, foi para o hospital algumas vezes. Então, assim, mãe não dorme. E o que a mãe faz quando não dorme? Mãe pensa. O que eu faço? Faço projeto. Um caderno de projeto. Se eu colocar em prática, eu escrevo até 2050. E o último projeto de ontem, para o quarto da manhã, eu pensei, cara, vamos pegar duas poltronas e vamos para o centro de Novo Hamburgo sentar. Uma lapelazinha, uma câmera. Eu achei, amei a ideia. E a Talelo, ou o Rafa, ou a Diana, ou o Dudu, passa alguém, vem cá, senta aqui, é mágoa. Senta aqui, vamos conversar. E aí, deixar a pessoa falar. Histórias, ouvir as pessoas. E aí, ouve um, ouve outro. Aí, sai do centro, vai para o bairro, vai para uma vila. As pessoas gostam de ser ouvidas, né? E quanta coisa legal a gente ia acabar descobrindo. Às vezes, uma pessoa que está só atravessando a rua acabou de enterrar o pai. Ou uma coisa maravilhosa, conseguir um emprego e ela está louca para apontar. Que não seja o Rafael, pelo menos no primeiro programa, não. Enfim, foi um projeto que eu pensei. Claro que tudo exige tempo, tem que ter estrutura. A gente começa a embargar, mas recurso, você tem que fazer, mas tem que ter tempo. Mas a ideia veio. Eu estou dentro. E aí, a gente... Eu também, eu gostei muito. Só ouvir. Vamos falar com o Dudu. O Dudu é o inquieto. Imagina o Dudu chamando alguém, né? Oi, Dudu. Oi, tudo bom, Dudu? Oh, senta aqui, vamos conversar. Enfim, ideias que surgem. As insônias estão surgindo, né? Tem outros projetos também no sofá, de conversar com as pessoas da distância, cada um no seu sofá. Enfim, muita coisa. O negócio é... Eu não quero mudar de assunto, mas eu preciso pedir uma parte só para mim fazer o registro, porque eu estou no meio de uma dupla que fala mais do que eu, eu acho, né? Você deu um bom nome, sim. Sim, sim. Com votos e FM. Então, eu só quero registrar uma coisa interessante. Hoje é dia 1º de março e é o Dia Internacional dos Catadores e Catadoras de Resíduos. Nas cidades, né? E eles prestam um serviço muito importante para nós, folgados, né? Que muitas vezes não separamos o nosso resíduo e tal. Ou então, quem separa, porque aí eles dizem, ah, os catadores vão lá e rasgam a sacola. Bom, tem esse probleminha também, né? Mas se deixar ela separadamente, eles logo já conhecem pelo som. Eu tenho dois amigos que têm dois filhos no Jardim Mauá, na rua Caiapós, que eles acabaram se tornando meus amigos através da Sheila, do Estúdio do Conforto, que nós, lá, eu aprendi com ela, ela sempre separa garrafas, caixinhas de leite e tudo mais. E isso gera renda para as famílias que fazem esse serviço. E nós já fizemos matérias lá em cima, lá na Roselândia. Você sabe que isso é importante. E mais, eles prestam um serviço diário para, em prol do nosso meio ambiente. Que a gente ouviu falar tanto sobre isso. A gente fala muito, mas a gente não está fazendo muito, né? A gente fala bastante. A consciência ambiental nós temos. Agora, a prática, a execução ambiental, a gente faz de conta. Então, eu quero dizer que essas pessoas prestam um serviço fantástico para todos nós. Neste momento, eles estão fazendo esse serviço, andando pelas ruas. Eu sei que existe usuário de droga, tem gente que não presta no meio, mas o mundo é assim, né? Em todas as profissões é assim. Então, fica esse registro deste que fala para essas pessoas que fazem um trabalho excepcional, gerando sustentabilidade e renda para as suas famílias. A gente olha de cara feia para eles, às vezes, né? Mas eles estão trabalhando, sustentando as suas famílias. É verdade. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Internacional, por sinal. Que legal. Parabéns, viu, gente? Então, pelo menos, nas próximas horas, caso você encontre o catador, ofereça algo a ele. Boa. Ofereça. Ofereça. Que seja um casaco, uma comida, enfim. É, um brinde, um alô, boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite já é algo, né? Precisa ter um copo de água, né? Um copo de água nesse calor. É, um copo de água. É verdade. É verdade. As pessoas, elas gostam muito da surpresa. O Rafael lembra bem, quando ele era pequeno, com as duas irmãinhas deles. Nós saímos de carro pelo centro da cidade, na semana do Natal, para ver o quê? Aqueles pais com carroça e um guri do lado, ou dois guri do lado, cheio de papelão e coisa. Nós atacava ele. Eles diziam, vem cá, aqui tem uns pílulas para vocês, tomar um refri, fazer uma coisa e tal. Não é, Rafael? Imagina o orgulho do pai. Eles ficavam impressionados assim, eles ficavam muito agradecidos. E nós, muito mais felizes do que eles, com certeza. É verdade. Porque eles se surpreendiam, assim. A gente, oh, para um pouquinho aí. É uma coisa tão simples, né? Eles achavam que a gente ia reclamar, que eles estavam de carroça e coisa assim. Já, o que é? Não, não, nós queríamos dar um mimo para vocês, porque vocês são muito queridos. Novo Hamburgo, a propósito, separa. Nós utilizamos apenas 5% dos resíduos para a reutilização. Isso é uma vergonha, né? Eu sei, tem todo o esforço já para fazer os 5%. São dezenas e dezenas de pessoas que ficam na catação e na separação do lixo, naquelas esteiras, que têm agulhas dentro, vidros. As pessoas em casa não cuidam de se desfazer das coisas, nem das perigosas. Ferramentas pontiagudas e tal, que são jogadas junto no lixo comum. E os catadores, então, eles vão separar. Quando eles pegam o saquinho, podem ferir as mãos e tal. Uma parte, senhora Aurélio. Como falam sempre na sessão. Estamos ouvindo aqui. Às vezes tem pessoas que de maldade elas fazem de propósito. De propósito. É mesmo? Tem o pessoal da técnica falando que muitas vezes fazem de propósito isso. É, não, a maldade humana é uma coisa inacreditável. Essa parte que eu lhe pedi, senhora Aurélio. Nós que fizemos matérias, né, Diana? Mais de uma vez já, de ir junto no caminhão, pendurado, etc, etc. Filmamos lá, como dizem, em loco, né? Fomos lá, para não ficar naquela do, como dizem, né? Tira a bunda da cadeira e vai lá. Ah, não, pode falar a bunda na TV, né? Desculpa. Pode. Pode? Nádega. Nádega. Fala, Diana. Fala a bunda, por favor. Bunda. Certo, ele fica mais a bunda. Tá, obrigado. Nós que fomos lá, só para complementar e interromper, desculpa, mas a separação não é maior, porque nós, eu vou falar nós, né? Eu separo, vocês sabem disso. Mas eu vou falar nós, para não ficar assim, que eu sou o certinho da vez, não separamos o lixo. Aí, quando chega lá, esse lixo vira, como é que eles chamam? Rejeito. E isso vai ao aterro sanitário. Tem que encerrar. E isso gera gás metano. E isso é uma desgraça. E eu quero aproveitar que eu estou com a palavra, que eu acho que vai ser a última vez hoje, dizer que as escolas municipais, o meu filho, Heitor, saindo no Cecília Meirelles, que é uma escola municipal, na qual eu frequentei, não fui um bom aluno, e eles têm o selo, então, da sustentabilidade, e eu fui lá olhar de perto, e eles fazem isso na escola, eu sei que isso é assunto batido, mas é importante, porque essa questão tem que falar, 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 falar. Hoje nós falamos um pouco sobre isso, né? Tem uma outra coisa que tem que falar, falar, falar. Não sei se vocês repararam que a pessoa aqui, pela primeira vez, vocês nunca vão ver o Aurélio Decker de chinelo no programa dele, mas me senti mais confortável porque o Rafa chegou de chinelo de dedo. Eu tenho patrocínio da Estúdio do Conforto, né? É, eu não tenho nem coragem de mostrar o chinelo que eu estou usando, porque eu estou de chinelo e eu estou mancando. Não, mostra o chinelo, pelo amor de Deus. É sério, não mostra. Ah, é bonitinho, é bonitinho. Aconteceu hoje, 42 o número. Tem que passar no Estúdio do Conforto, tá? Vamos, depois a gente vai negociar. Por favor. E resumindo, por que eu estou de chinelo de dedo e mancando? Estava eu em casa hoje, gravando, né? Eu tenho estúdio em casa e daqui a pouco ouço uma gritaria. Mas uma gritaria. E eu fui ver minhas crianças primeiro, estava tudo certo. E aquela gritaria, não sabia se era cachorro, se era gente. Eu saí correndo. Eu tenho meu bebê filho e eu tenho um cachorro que se chama bebê. E alguém disse assim, é o bebê. E eu disse, que bebê? E eu saí correndo no portão para fora, de pé descalço, no asfalto. Mas corri porque quando eu vi, não era o bebê cachorro, mas era um cachorro comunitário sendo atacado por um pitbull. É, para você que já presenciou isso, é horrível, né? E aí nós estávamos entre seis mulheres e dois homens ali, tentando apartar aquela situação, um pitbull muito grande. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu machuquei meus pés, mais gente, do jeito que estava, conseguimos apartar a situação. E aí minha grata surpresa foi que, e agora? Cachorro comunitário, ninguém vai querer arcar com isso, vai pagar, né? Como é que vai pagar? Qualquer conta em veterinário hoje, você que tem bichinho, dá três mil reais, tu piscou e vai fazer o quê? Mal tem para pagar as contas. E aí eu falei com a vereadora de Sapiranga, Grace Medina. Eu disse, Grace, aconteceu isso, isso, isso. Ela disse, liga agora para o SEMPRA, do Centro de Animais de Sapiranga. Liguei e olha que bacana, meninos. Descobri hoje que Sapiranga aprovou um projeto graças à vereadora. Eu tenho meus quesinhos com quem se utiliza, se favorita, né? Assim, a pessoa se utiliza a causa animal ou, enfim, qualquer outra causa para se eleger. Mas no caso da Grace, ela está mostrando que foi, se elegeu para isso, não estou aqui fazendo partidário nenhum. Não, mas o seu exemplo é válido, né? Mas o seu exemplo é válido. O exemplo é bom, a gente fala, e quando é ruim também, né? E ela conseguiu implementar, gente, uma hora depois dessa situação, meus pés em carne e viva, ali a situação, bicho ensanguentado, uma veterinária foi até o local de graça, uma hora depois de eu ter ligado. Então, tem um projeto em Sapiranga, que para quem tem os cães comunitários, ou para quem é de muito baixa renda, não tem condição, tem alguma coisa com o animal, tu liga para o SEMPRA, que é só procurar na internet, liga, explica a situação e a veterinária, de graça, vai atender o bichinho. Eu nunca vi disso em momento algum. Juliana Decker fez uma matéria esses dias que, em Tramandaí, existe uma UPA para bichinhos. Tu pega lá, vai lá, para na fila, aquela coisa toda, as pessoas reclamam que não funciona, mas não vai estar lá, né? E é um atendimento maravilhoso. Então, só para registrar. Então, mas é isso, então... Tramandaí também tem algo parecido. Então, e aqui na região não tem nenhuma outra cidade. E, claro, Sapiranga tem o quê? 80 mil habitantes. Novo Hamburgo tem o quê? 300 e tanto. A estrutura tem que ser muito maior, cinco vezes maior. Mas dá para se fazer, gente. É querer. Então, para você aí eleito pela causa animal, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa na prática mesmo, né? Não só Sapiranga, mas na região, como um todo. Vocês, eu vou falar só umas vezes, tem vídeo para chamar e tal, né? Tem, mas o tema dos bichinhos sempre se sobrepõe. Ontem eu acabei indo com o Dudu para a Loma Grande, nós fomos lá porque a prefeitura ultimou lá e agora vai sair do chão esse projeto de apoio aos agricultores de Loma Grande. Então, nós fomos ver a máquina, né? Onde os apicultores de Loma Grande, que tem uma associação, eles levam os cachilhos de mel das colmeias, colocam na máquina e tem uma centrífuga e com a velocidade, então, escorre aquele mel, proporcionando, então, aos produtores muito maior facilidade de embalar o mel para comercializar e tal. Então, mas aí nós escutamos uma cachorrada. Do lado, do lado desse apoio que tem lá para os apicultores, a Casa do Mel, tem o santuário lá, né? Não, tem o canil. Lá no centro do Sarlé. É, tem o centro do Sarlé, em homenagem ao professor Sarlé. Um centro onde todas as escolas de Novo Muro já foram, escolas da região vão lá, pessoas vão visitar, tem trilha. Eu, Tatu, aqui, há 74 anos, vi um pé de engarro, um pé de engarro daqueles grandes, parecia uma figueira enorme. Dei uma olhada, tinha uma escadinha pendurada. E aí fui para o outro lado, um baita de um escorregador que vinha lá de cima, mas assim, coisa de 2, 3 metros de altura. Eu digo, hum, ai meu Deus, minha prótese, será que dá? Fiz, professora, prof, uma pessoa amada, professora que nos recebeu lá, uma amabilidade, amiga da secretária Guaceli, que eu gosto muito, sou fã dela há muitos anos. Elas trabalham juntos e esse cargo de confiança, então, a menina nos atendeu de uma forma muito querida. Aí eu perguntei para ela, prof, prof, tu que comanda aqui, como é que é para escorregar? Ela tem que ter entre 0 e 90, entre 0 e 100 anos. Eu digo, estou dentro. 74, tá, subi lá, aí o Dudu já pegou a maquininha, né, ele é inquieto. O Dudu, vai devagar, porque ele achou, vai desmoronar lá de cima, né. Mas eu fui com cuidado, subi lá, me sentei naquela prancha, e desci aquele escorregador de cima do pé de um gai enorme. Me senti um moleque, assim, que coisa mais boa. Que coisa, eu sei, eu estou na segunda infância, não é de estranhar, né, porque alguém depois de velho começa a ficar criança de novo. Ainda bem, né, porque foi uma fase que eu gostei muito na minha vida. Sensação boa. Então, recomendo que as pessoas visitem lá em Nomba Grande, esse centro de Salé. O Salé era um cara tão querido, tão especial. Falamos nele hoje, de manhã. Estamos falando com ele, ele é um belga que veio para o Brasil, viveu na Segunda Guerra Mundial, passou trabalho com a família e tal, papapá, papapá. E ele, então, criou esse centro lá, ele foi homenageado com um centro, o nome dele, e ele era, assim, detalhista, né, e tal. Esse centro, se as crianças que entrarem lá forem cegas, se tem alguma criança cega, ela pode se orientar para ver o que está exposto lá em braile. Braile impresso em metal, uma coisa, assim, de primeiro mundo, meu Deus. Que legal, cara. Nossa. Tá, e um, bom, lugar maravilhoso que eu quero recomendar. Mas aí fomos no Canilo, escutamos a cachorrada, lá perto, fomos lá, vamos lá no Canilo. Subimos num tratorzinho, Tobata, e fomos lá. E aí, falamos, então, com a veterinária, que era responsável lá pelo Canilo, e ela estava dizendo que as pessoas continuam com uma maldade, eles vão de carro, às vezes, carrões bonitos e tal, e encostam lá perto do Canilo, né, e largam as caixas e dão ao mundo, né? É, ontem foi preso um, deixou os bichinhos dentro de uma mala, dentro de um lixo, lixão, assim. Isso. Aí foi filmado. Graças a Deus, hoje, tudo tem câmera. Olha, então, pega em flagrante, cara, não tem desculpa, né? Mas esses deixam lá, de uma certa forma, eles não querem abandonar ali na estrada da integração, porque os bichinhos podem atravessar a rua e até morrer. Eles levam lá no Canilo, pensando, bom, aqui tem uma estrutura para cuidar deles. Não, é isso, não. Eu lhe deixo mais ou menos na porta. Peraí, eu vou abandonar, mas eu não quero que morra. Não faz muito sentido, né? Não faz. Olha só, a produção me mandou aqui agora, que a gente pode ir até às 9h35. Agora são 9h25. Tem o vídeo do Rincão, né? E também o nosso patrocínio. O que é o vídeo do Rincão? O vídeo do Rincão é o seguinte, tem um trecho em Novo Hamburgo, que tem um quilômetro de rua, que é um caos. Então, de um lado, lado direito da pista, por exemplo, entra ali no Rincão, na BR-116, em direção a onde era o Erno, no bairro Rincão. Então, do lado direito vai para Estante Avelha. Já é Estante Avelha, o lado direito. Do lado esquerdo é Rorincão, é Novo Hamburgo. Então, eles fizeram essa Rorincão, abriram, chegou num ponto que, opa, essa estrada está mal projetada, porque ela bateu no lugar que eram terrenos particulares. E o dono da casa, não, aqui no meu terreno ninguém vai entrar fazer estrada. Tinha um, dois, três, quatro, cinco, tinha uns dez ou doze moradores. Então, tem um quilômetro que faltou até a BR-116. Então, o que acontece? O trânsito é um caos. É inacreditável que uma cidade grande como Novo Hamburgo tenha um trecho lá de um quilômetro onde é uma luta. Os carros entram da esquerda para o lado direito, que está cheio de carros vindo de lá para cá. Os carros de lá têm que dobrar à direita, passam na frente daqueles que estão... Vem o vídeo, né? É inacreditável. No vídeo tem, né? E tem moto, e tem carroça, e tem tudo. No vídeo tem tudo, né? Então, eu acho que no vídeo dá para ter uma ideia. Vamos ver se colocamos o Vida Rorincão. Alô, amigos, vamos lá. Pois é. Olha só. Onde nós estamos? Eu e Aurélio Dego. Na Rua Rincão, na sua linha do Equador. Por que linha do Equador? Problema. Já está aí há 53 anos, no jornalismo da nossa idade, quase 54. Eu estou, sei que de 10% do sistema. Quando ele fazia as matérias sobre essa linha do Equador, eu não era nem nascido. Está aí, há várias gestões da Prefeitura. Os moradores estão esperando o asfaltamento. Isso aqui é uma rua, Rua Rincão. Aí lá não está asfaltado duplicado. Aqui tem um quilômetro, um quilômetro e meio asfaltado. Aqui para o asfaltamento. Aí o pessoal tem que acessar de novo, aquela buraqueira ali. Aqui é a primeira, não é abrigo. Não é uma loucura, né? É duplicado, não duplicado. Não duplicado, duplicado. É uma confusão. Aurélio Dego, o que entende, o que está imprimindo há 15, 20 anos? A cidade de Nova Educa, a Prefeitura de Nova Educa, não pode ser a salada. Vamos lá. Aqui, a minha direita, o que está vendo, já é a Estância Velha. É uma divisa bem interessante. Estância Velha à direita, Nobomburgo à esquerda. Três passos, a gente sai de uma cidade e ir para outra. Vamos lá. O que importa? O trânsito vem fluindo até aqui. Ótimo. Chega aqui e as pessoas têm que se acotovelar no trânsito, os carros se acotovelar, para conseguir entrar ali e ir até BR-116. Por quê? Porque tem o fluxo de lá. Para cá, vocês estão vendo as imagens. Agora, imagina o dia a dia do trânsito aqui. Nos últimos quatro anos, praticamente quatro anos, isso aqui está um horror. Mas a gente mora fora daqui, a gente não se importa com isso. Mas eu e Dudu, nós estamos fazendo essas coisas. Andar pela cidade por aí, que as coisas que os vereadores deviam fazer, e tem mais gente que deviam fazer também, não faz. Vê o que incomoda a cidade no dia a dia. As coisas que incomodam e não tem solução. Então, vamos lá, chegou quatro anos, a previsão dessa rua aqui tinha sido mal feita. Por quê? Chegou na hora de cavocar aqui para fazer a pista, os vizinhos, donos, donos dessa área toda, até aberto, disseram não, de terreno particular. E aí parou a obra, foi embargada. Está aí o material, então, lá da Rua Rincão. Tomara que a prefeita Fátima consiga ainda incluir nesse tempo que ela tem ainda de mandato para resolver esse problema, que é muito ruim, dá para o Rincão dos Ilhéus. Nós estamos encerrando o nosso programa. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Diana Menda. Vamos tratar essa história que tu te sugeriu aí, de fazer umas entrevistas no centro da cidade, com pessoas avulsas, aleatoriamente. Só quem está afim de falar, só quem está afim de falar, um pouquinho a pessoa quer, né? As histórias vão ser pulverizadas. Exato. Muito obrigado. Eu queria só mais um recado, antes de ir embora. Eu não vou ficar aqui estendendo, agradecendo e não sei o quê. Por favor, receba os agentes da Dengue nas suas casas. Eles estão fazendo um trabalho interessante na nossa cidade. Ontem, eles passaram na nossa residência, lá no bairro Operário, duas meninas que são da Fé Vale e estão fazendo esse trabalho. Elas estão com um crachazinho? Elas estão devidamente identificadas, cuidadas. É claro, tem muita gente que pode estar aproveitando esse momento. Mas vocês já vão entender, né? Falando com as pessoas que têm o crachá, aquela coisa toda, nos bairros e tal. Então, é importante receber essas pessoas e cuidado com o mosquito da Dengue, porque mata ou deixa a pessoa muito, muito, muito debilitada. Nós tivemos casos na nossa família ano passado, foi terrível, terrível. Então, eu só queria deixar esse registro, me despedindo, que a Prefeitura e o Estado e o Brasil fazem uma campanha sempre sobre isso. Então, receba essas pessoas, por favor, nas suas casas. É importante, certamente. Quantos minutos? Tem um minuto ainda? Eu acho que foi. Tem um comercial. É, tem um comercial. Temos um minutinho. Um? Um minuto, claro, então, para encerrar. A Dengue. A Dengue. Ah, sempre tem uma coisa ruim, né? É claro. Olha aqui, ó. Tem inúmeras casas com piscinas, casas abandonadas. Casas que estão subjúdice, discussão judicial. Os donos morando no Rio de Janeiro, em São Paulo, não sei aonde, sumiram. E as casas têm piscina. As piscinas estão pretas. A gente olha de edifício para baixo, a gente vê água preta. Então, essas casas não têm fiscalização da Dengue. Por quê? Porque não pode entrar. Eles dizem que é particular, Aurélio. Não tem particular. Derruba o portão. Derruba a porta. Entra. Resolve. Tirar água. Desinfeta a piscina. Dá um jeito. Deixa tudo limpo. Quando deu a conta, bota na conta do IPTU. Mas hoje, mas amanhã, a prefeitura vai ter ressarcido. Porque, senão, a rua tem 90 casas. 89, está tudo certo. Eles lavam, eles lixam, eles deixam o pessoal da febrada entrar. Mas tem uma casa lá que está abandonada há anos. E lá é o quartel-general do Mosquito. É lá. Ele está voando, está de dono do bairro. Falta os delegados tirar os traseiros das cadeiras e, junto com os promotores, fazer uma blitz junto com a prefeitura. Não tem essa. Ah, é particular. Não. Se é saúde pública, derruba o portão, depois arruma o portão e conserta e depois cobra. Não tem essa de... É particular, Aurélio. Botar um ofício lá, uma carta, mandar... Fiscalização vai dar uma crítica por escrito para o morador, porque ele está com a piscina lá abandonada. Não. Tem que entrar, tem que arrumar e depois cobrar a conta. Não tem outra saída. Novo Hamburgo está em estado de alerta para doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Está aqui. E aí, o ano passado... Não é surto, mas está quase. Não. É, o ano passado, nessa época do ano, um pouquinho depois, mais início de inverno, tinham mais de 5 mil casos suspeitos, quase 3 mil casos confirmados, 57 óbitos. Isso até metade do ano passado. E é aquela velha história, se cada um de nós fizer um pouquinho, limpar a calha, não deixar copinho, não deixar as praças sujas, né? Falamos sobre isso hoje. Não dá. Gente, tchau. Tchau. Beijo. Eu amo você. Vamos agora para o nosso comercial, produção. Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre, então, um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos, que chega na Comusa, é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em cinco etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa, são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comuza utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como um agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comuza abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo, em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comuza faz parte da sua vida. Comuza faz parte da sua vida. Comuza faz parte da sua vida.